Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu convido você a pegar o livro, o lápis e a borracha. Vamos lá? Hoje falaremos sobre respeito e direito para todos, mas por que esse assunto na geografia? Nós devemos compreender que existem diferentes formas de se observar a paisagem. E uma dessas formas, além da visão, pode ser tato, audição, olfato. Quando nós falamos de respeito e direito para todos, nós estamos falando de acessibilidade, de facilidade ao se deslocar, facilidade a entrar em lugares e sair, facilidade a andar na rua, a pegar o transporte público. E nós compreendemos que existem sérias dificuldades no dia a dia com relação a isso, principalmente para pessoas com deficiências. Então vamos lá. Peço que vocês acompanhem o slide. Fiquem atentos a esse pontinho vermelho aqui. Porque no momento que eu estiver falando, eu sempre vou estar usando ele, certo? Para marcar a parte que eu estou falando. Então vamos lá. Respeito e direito para todos. Os elementos presentes em uma paisagem podem ser percebidos de diferentes maneiras. Além da visão, como podem, por exemplo, através do tato, olfato e audição. E algumas vezes pelo paladar. Mas nós vamos focar nesses quatro pontos. Então, vou falar sobre pessoas com algum tipo de deficiência. Como eu falei no slide anterior, existem várias formas de perceber os elementos presentes na paisagem, certo? Nós, por exemplo, eu que tenho visão, audição, olfato, sem estar comprometido por alguma dificuldade, por alguma deficiência, posso perceber os elementos presentes em uma paisagem facilmente. Mas aquela pessoa que de alguma forma tem uma deficiência, como por exemplo o visual, ela já não vai conseguir detectar, identificar elementos presentes em uma paisagem através da visão. Então, ela vai desenvolver sensibilidade a outros sentidos. Um dos sentidos é o tato. Então, para ela se locomover, ela vai precisar usar o tato. Para ela identificar elementos presentes em alguma paisagem, em algum local, ela vai utilizar o tato. Pessoas com algum tipo de deficiência, como por exemplo o visual, desenvolvem uma forma diferente de observar as paisagens. Como por exemplo, ter o tato. E dessa forma, ela pode interagir com a paisagem. Mas por que direito, respeito e direito para todos? O que acontece muito nos dias atuais, não é coisa dos dias atuais, é coisa que já acontece há muito tempo, é a falta de acessibilidade de pessoas com deficiência. Nós vamos poder ver isso aqui um pouco mais aviante, nos slides mais à frente. A pessoa, para interagir com o meio que vive, com a paisagem que vive, com o lugar em que vive, se ela tem algum tipo de deficiência, ela vai, como eu posso falar, sofrer um pouco mais. Tem uma forma mais complicada de ver, uma forma mais complicada de se relacionar com aquele meio. E, vamos ver aqui, abram o livro de vocês, na página 22 e 23. Na página 22 e 23 do livro de vocês, está contando a história de um personagem, claro, fictício, chamado de Mariano. E eu tentei reproduzir essa história em um slide. Aqui eu trouxe a imagem, a figura de uma pessoa deficiente com o seu cão guia, e ele irá falar algumas coisas. Você pode acompanhar essa fala que está aqui no slide, aí no livro de vocês, na página 22, neste quadrado aqui. Aqui nessa parte, vocês vão poder acompanhar o que está no slide. Mariano é um deficiente visual, e ele vai relatar um pouco das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, ao se locomover no espaço, na paisagem, na localidade onde ele vive. Vamos lá. Mariano fala assim. Eu nasci sem poder enxergar, mas minha deficiência nunca foi um problema para mim, nem me impediu de realizar muitas conquistas. Veja só. Mariano, ele não se utilizou da deficiência, né? Ele disse que a deficiência dele nunca foi um motivo, nunca foi um problema, e nunca o impediu de realizar sonhos e projetos. Mais adiante, iremos ver outra fala de Mariano, que vocês podem acompanhar aí na página 23 do livro de vocês, nesse trecho aqui. Uma das dificuldades que enfrento é a má conservação das calçadas, que dificulta o processo, o acesso, desculpa, que dificulta o acesso aos lugares que frequento. Além disso, alguns desses lugares, como cinemas e restaurantes, não estão adaptados para receber pessoas cegas como eu. Então, Mariano fala o quê? Que a deficiência dele nunca o impediu de realizar grandes conquistas. Até aí, tudo bem. Porém, ele fala das dificuldades que ele enfrenta ao se locomover diariamente, ao precisar usar, ao necessitar usar um transporte público, usar um restaurante, um banheiro, um shopping. Então, ele fala que existem lugares que não estão adaptados para receber essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, o que Mariano relata aqui é essa deficiência, esses problemas que ele encontra, que ele encontra no dia a dia dele. Como, por exemplo, nós vemos aqui a má conservação das calçadas. Uma calçada má conservada, cheia de buracos, onde as pedras estão saindo do lugar. Ela pode ocasionar o quê? Por ele não enxergar, ele pode tropeçar em um desses buracos e acabar se machucando. Acabar caindo e se machucando. Então, nós precisamos o quê? O que é que precisa ser feito? Precisa-se respeitar as deficiências das pessoas. Precisa-se respeitar a dificuldade de alimentação dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, quando ele pede respeito, quando ele pede respeito e direito, igual para todos, é que eles que têm algum tipo de deficiência, também venham a ser vistos. Venham a não passar por dificuldades, como ele diz, como Mariano diz aí nesse trecho, que enfrenta no dia a dia dele. A relação disso com a geografia é que o espaço onde Mariano está inserido, o espaço que Mariano utiliza, a paisagem onde ele vive, tem sérias deficiências. Tem sérios problemas que o impedem de viver uma vida, ter uma qualidade de vida melhor. Então, avançando aqui mais adiante, nos próximos slides, nós podemos ver que os elementos, podemos ver os elementos da natureza. Eu vou pedir para que vocês abram os seus, o livro de vocês. E nós vamos falar sobre, aliás, antes, eu quero mostrar para vocês algumas imagens que eu trouxe aqui no slide, né? Sobre a acessibilidade e as dificuldades que essas pessoas com deficiência encontram. Aqui uma pessoa cadeirante, né? Ela está passando aqui, provavelmente seja uma calçada, a entrada de algum estabelecimento, mas ela encontra acessibilidade para isso. Ela encontra uma rampa onde ela vai poder passar tranquila. Já imaginou se não tivesse essa rampa aqui, ela teria que subir esses degraus em uma cadeira de rodas. Isso ficaria bem mais difícil, né? Aqui eu trago outra imagem que mostra a falta de uma rampa que prejudica a locomoção dessa pessoa. A falta de acessibilidade nesse local. Esse local deveria ter o quê? Uma rampa para que esse cadeirante pudesse conseguir subir tranquilo, sem medo de cair. Porque aqui, da forma como ele está, ele corre um grande risco de cair e de se machucar. Tudo isso causado pela falta de acessibilidade dos locais, né? Dos locais públicos, dos locais onde ele frequenta, né? Dos lugares onde ele frequenta, das paisagens onde ele está inserido. Aqui eu trago também a imagem de uma pessoa, utilizando uma pessoa cega, utilizando transporte público. Se vocês observarem aqui embaixo, nós conseguimos ver que a porta do nível do ônibus está no mesmo nível da calçada. Então, isso aqui facilita muito para essa pessoa que tem uma deficiência visual. Ela não vai precisar descer ou subir em algum lugar, correndo o risco de cair e se machucar. Por outro lado, nós temos aqui a falta de acessibilidade. Nós temos aqui um ônibus em um nível totalmente diferente da calçada, em que essa pessoa com dificuldade visual passa por dificuldade grande para entrar, né? Ela vai passar por uma série de dificuldades para conseguir sair dessa calçada e entrar nesse ônibus. Então, assim, a acessibilidade, ela traz benefícios para a vida das pessoas que sofrem com deficiência. A transformação da paisagem, trazendo uma boa qualidade de vida para as pessoas, ela é fundamental na realidade que vivemos, né? Na realidade que essas pessoas vivem. Porque eles, tanto deficiente visual como um cadeirante, deficiente físico, eles têm a vida deles. Então, eles levam a vida deles normalmente, naturalmente. Eles se locomovem sozinhos. Então, eles precisam de um mínimo de acessibilidade, né? Eles precisam de que as paisagens sejam transformadas, trazendo para eles uma acessibilidade, uma melhor qualidade de vida. Mas vamos lá. Seguindo adiante, nós vamos falar agora sobre os elementos das paisagens, certo? Nós vimos nos slides anteriores elementos que compõem aquela paisagem, como o ônibus, a calçada, o ônibus, a calçada, a cadeira de roda, tudo aquilo que compõe uma paisagem, tudo aquilo que está inserido em uma paisagem, seja ela uma paisagem natural, uma paisagem cultural, aquela paisagem que foi transformada pelo homem, é chamada de elementos. Então, os elementos das paisagens. As paisagens podem ser formadas por elementos da natureza, chamadas de elementos naturais, e também por elementos construídos pelo homem, chamados de elementos culturais. Então, nós podemos ver aqui que existem duas formas de elementos. Elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles que são formados pela própria natureza. E os elementos culturais, aqueles que é formado, construído, criado pelo homem, pelo ser humano, né? O homem chega e interfere naquele local. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 26, nas páginas 26 e 27. E vocês vão observar aqui na página 26, essa paisagem. Na página 26. Aqui nós vemos uma paisagem, né? A fotografia de uma cidade, a cidade de Pancas, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E nessa paisagem, nós conseguimos ver elementos da natureza, elementos naturais e elementos culturais. Então, o que é que nós podemos perceber com isso? Que os elementos, eles interagem entre si, né? Existem elementos naturais inseridos em ambientes onde o homem já interferiu. E nós temos elementos culturais também inseridos na natureza, inseridos em lugares que a própria natureza construiu. Mas o homem vai e interfere. Vamos ver aqui algumas imagens. Vamos lá. Aqui nós temos uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro, onde nós vemos essa interação dos elementos naturais com os elementos culturais. Nós vemos aqui uma paisagem, porque eu não posso identificar como paisagem natural. Essa é uma paisagem cultural, pois já teve uma interferência humana aqui. Então, aqui nós vemos essa relação da natureza com o cultural, com aquilo que o homem construiu. Aqui nós vemos também uma paisagem natural, porém, temos aqui uma pequena casinha, uma pequena construção, né? Uma paisagem natural com elementos culturais, que nesse caso é essa casa aqui. Mais adiante, nós vemos aqui a fotografia do arquipeloto Fernando de Noronha, aqui no Brasil, e elementos naturais. Só conseguimos identificar aqui elementos da natureza, elementos naturais. Aqui não conseguimos, nessa fotografia, identificar elementos que foram criados pelo homem, elementos culturais. Apenas elementos naturais. Mais adiante, nós vemos também uma outra imagem de elementos naturais, né? Uma paisagem natural, não é uma paisagem cultural, não é uma paisagem que foi transformada pelo homem. É uma paisagem natural, uma paisagem que a própria natureza construiu. Aqui nós também identificamos a paisagem natural, né? Uma paisagem onde vemos fortes elementos da natureza, fortes elementos naturais. E aqui nós vemos, mais uma vez, como vimos nos slides anteriores, a mistura, né? A paisagem cultural, né? Se relacionando com a paisagem natural. Então, aqui é uma fotografia da cidade de Salvador, e nós vemos essa interação dos meios. Porque existe essa interação dos meios, existe essa interação das paisagens. Aqui nós vemos a fotografia de uma cidade, né? Onde temos elementos culturais e elementos naturais. Nós conseguimos identificar aqui como elementos culturais as árvores, aliás, como elementos naturais, as árvores. E como elementos culturais os prédios, as construções, né? As casas. Aqui eu trouxe duas imagens, né? Uma com elementos naturais e outras com elementos culturais. E eu vou pedir pra você, agora, em casa, identificar quais elementos você consegue ver nessa paisagem e nessa paisagem. Certo? Vamos lá? O que você consegue ver nessa paisagem? Isso mesmo, né? Vegetação, árvores, água, o céu, não é isso? Um arco-íris. Nós conseguimos ver elementos da natureza inseridos nessa paisagem. E nessa segunda paisagem, eu pergunto também, o que vocês conseguem detectar aqui? O que vocês conseguem ver como elementos culturais? Isso mesmo. Prédio, né? Construções, né? Aqui nós só conseguimos visualizar nessa fotografia prédios. Então, aqui nós temos construções, né? Moradias, elementos culturais, feito, criados pelo homem. Agora, eu convido você a abrir o seu livro na página 27 e realizaremos essa atividade. Aqui na página 27. Vamos realizar essa atividade. A mesma que está no slide, certo? Vocês só vão acompanhando a leitura e vocês vão respondendo no livro. Essa imagem, eu tentei reproduzir a mesma imagem que está no livro. Ela ficou em tamanho bem menor, mas nós conseguimos perceber que é a mesma imagem. Então, eu vou ler a questão e nós iremos fazer juntos, certo? Marque um X nas frases que definem corretamente os elementos naturais e os elementos culturais mostrados na foto. Vocês vão dizer quais são os elementos naturais e culturais que estão aparecendo nessa foto. Aqui no slide, a foto não está muito nítida, mas no livro de vocês está uma foto bem nítida. E aí, vocês vão observar e vocês vão dizer quais são os elementos que estão inseridos. Os elementos naturais e os culturais que estão inseridos nessa fotografia. Primeira alternativa. Os elementos naturais da paisagem são os morros, as plantas, as nuvens e o rio. Os elementos culturais da paisagem são as casas, as ruas, os veículos e a ponte. Aqui nós conseguimos ver a ponte. Esses pontinhos bem pequenos aqui são os carros. Aqui nós temos o rio, árvores. E aqui, bem nessa parte onde eu estou passando com esse laserzinho, temos construções, temos casas, temos sobrados, prédios, certo? Então, a pergunta é essa, né? Quais são os elementos naturais e culturais inseridos nessa imagem, que está aí na página 27 do livro de vocês. E a segunda alternativa fala, os elementos culturais da paisagem são os morros, as plantas, as nuvens e o rio. E os elementos naturais da paisagem são as casas, as ruas e os veículos. Qual a resposta certa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responder. Lembre-se, elementos naturais construídos pela natureza, elementos culturais, aquilo que foi construído pelo homem. Vamos lá? Isso mesmo, a resposta certa é a letra, é a primeira alternativa, que nós não temos a letra aqui. É a primeira alternativa. Diz que os elementos naturais da paisagem são os morros, né? Nós conseguimos detectar aqui na foto os morros, as plantas, conseguimos ver aqui uma vegetação, as nuvens, no céu e o rio. E as paisagens, os elementos culturais dessa paisagem são as casas, ruas, os veículos e a ponte. Muito bem. Marcaram a resposta aí no livro? Vamos avançar? Agora vamos para a página 28. Na página 28, no Pratique e Aprenda, vocês agora vão colocar em prática aquilo que aprenderam durante toda a aula. Na aula nós falamos sobre paisagem, elementos naturais e elementos culturais. Então, a primeira alternativa dessa atividade diz assim, observe a paisagem retratada na foto abaixo. Essa foto é a mesma que está no livro de vocês, aqui na página 28, certo? Porém, eu tentei reproduzir, não ficou igual a do livro, mas a mesma foto, mas a qualidade não é a mesma, né? Então, vocês vão observar no livro de vocês, certo? E vocês vão observar a paisagem retratada na foto. Marque um X na alternativa do que descreve corretamente a paisagem da foto. Qual a paisagem que está presente aqui na foto? O que é que nós conseguimos ver aqui na foto? Eu consigo ver uma plantação de flores, consigo ver alguns, digamos que estacas, algo assim, demarcando esse lugar. E consigo visualizar também pessoas trabalhando nesse lugar. Então, a primeira alternativa fala, os elementos que mais se destacam, o elemento que mais se destaca na paisagem é natural e pode ser cultivado por pessoas. É isso? Quais são os elementos que estão mais se destacando aqui? Que apesar de ter sido a natureza que construiu, mas ele também pode ser cultivado por pessoas. Porque, olha só, vejam só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os elementos naturais são construídos pela natureza, aquilo que a natureza construiu. Porém, as pessoas podem sim utilizar esses elementos naturais. As pessoas podem cultivar esses elementos naturais, certo? E a segunda alternativa é, todos os elementos presentes na paisagem, retratadas, são naturais. Será que todos os elementos que estão aqui são naturais? Qual a alternativa que você acha? Vamos lá? Responderam? Isso mesmo, a primeira alternativa. Que os elementos que mais se destacam na paisagem é natural, porém, pode ser cultivado por pessoas. Tá ok? E nós temos aqui a segunda questão, né? Imagine que você esteja no lugar mostrado na foto acima. Aquela foto que nós vimos agora há pouco no slide anterior, que está aí no meio de vocês, na página 28. Em seguida, responda as questões a seguir. O que você observaria na paisagem? Imagine agora que você está lá nesse lugar e eu pergunto o que você observaria nessa paisagem. O que mais está chamando a sua atenção nessa paisagem? Eu vou dar a minha resposta, certo? Para mim, são as flores, as pessoas, as nuvens e o céu. O que eu estou observando nessa paisagem é isso. Letra B. Que cheiros você poderia sentir? Quais os cheiros nós poderíamos sentir nessa paisagem? A minha resposta é o cheiro das flores, do mato, né? Que é o que mais está se destacando ali, que é o que tem maior quantidade. Então, o cheiro das flores seria algo predominante naquele lugar. Tá bom? Conseguiram responder as atividades? Deu tudo certo? Responderam certinho? Compreenderam o assunto estudado? Então, encerramos a nossa aula por aqui. Até a próxima aula. E um beijo. E um beijo. E um beijo. Legenda Adriana Zanotto